Rafinha Big Love, falando de amor Eu tô na fase 2, esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas Eu tô imbatível, tô irrecaível O super-herói, mas por trás do celular ainda dói Ainda dói, por motivo de segurança Mantenha a distância, não tem esperança Pro meu coração, por motivo de segurança Não ligue à noite com sua voz doce Não sei dizer não O motivo de segurança Não ligue à noite com sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei dizer não Eu tô imbatível, tô irrecaível O super-herói, mas por trás do celular ainda dói Ainda dói, por motivo de segurança Mantenha a distância, não tem esperança Pro meu coração, por motivo de segurança Não ligue à noite com sua voz doce Pro meu coração, por motivo de segurança Mantenha a distância Mantenha a distância, não tem esperança Pro meu coração, por motivo de segurança Mantenha a distância, não tem esperança Mantenha a distância, não tem esperança Eu sei que... Acabou! Cré... É sentimento a gente Só não beijando a boca no mesmo ambiente Solta a mão do fulano, se passar na minha frente E se não voltar a pedir, e aí cê vai ver Respeite a saudade, que eu respeito você Não deixa eu sofrer em paz Não me faz beber mais, não me procure mais Só deixa eu sofrer em paz Não deixa eu sofrer em paz Não me faz beber mais, não me procure mais Só deixa eu sofrer em paz Explode, paredão! Flex, cê desse! Fugir do cavalo! Bora, Felipe, cara, piraca, meu velho! Solta a mão do fulano, se passar na minha frente E se não voltar a pedir, e aí cê vai ver Respeite a saudade, que eu respeito você Não deixa eu sofrer em paz Não me faz beber mais, não me procure mais Só deixa eu sofrer em paz Não deixa eu sofrer em paz Não me faz beber mais, não me procure mais Só deixa eu sofrer em paz Não deixa eu sofrer em paz Não me faz beber mais, não me procure mais Só deixa eu sofrer em paz Tô lá que bebendo em um botequinho de esquina Cê veja e pinga depois de um dia inteiro Trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu dessa dignidade Me bateu uma saudade Daquela que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja A fim é big love É bom de verdade Tô lá que bebendo em um botequinho de esquina Cê veja e pinga depois de um dia inteiro Trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu dessa dignidade Me bateu uma saudade Daquela que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando dando porrada na mesa Lembrei Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado Muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando dando porrada na mesa Derrama 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 Cê veja Eu gostei Andei hebat E lá vem, nessa casa tem, duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada, e uma que sabe tudo, escondendo lágrimas E choro na dispensa, no chuveiro quente, um filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem, não traiu ninguém Homem, eu vou falar pro meu amor, que tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela, e se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Homem, eu vou falar pro meu amor, que tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela, e se ela descobrir, eu perco ela e ela Ela descobrir, eu perco ela e ela Riquinho, produções, Matheus Marraíso das Flores Paulinho, sul de Itabaiana, meu velho Nessa casa tem, duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada, e uma que sabe tudo, escondendo lágrimas E choro na dispensa, no chuveiro quente, um filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem, não traiu ninguém Homem, eu vou falar pro meu amor, que tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela, e se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Homem, eu vou falar pro meu amor, que tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que tô sofrendo por amor, que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Rafinha Big Love, é bom de verdade E por favor, pensa na gente Não seja inconsequente Não sai beijando qualquer boca por aí Meu coração ainda sente Esse término recente Você seguiu sua vida, tá feliz sem mim É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me fala que é engano É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me fala que é engano Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não ama Por favor, não trança Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não ama Por favor, não trança Sucesso do meu parceiro Vitor Fernandes O VF Apaixonado Bora Rui, Tão Pé Vento Já vou em Guedes Tão Pajão Produções Por favor, pensa na gente Não seja inconsequente Não sai beijando qualquer boca por aí Meu coração ainda sente Esse término recente Você seguiu sua vida Tá feliz sem mim É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me fala que é engano É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me fala que é engano Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não ama Por favor, não transa Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não ama Por favor, não transa É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me fala que é engano E não me fala que é engano Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não ama O favor, não transa O favor, não transa O favor, não transa É bom de verdade É bom de verdade O favor, não transa Que eu te fiz mal Que eu te fiz mal e no amor eu falei Vou tentar consertar Eu te prometo, bebê Façante Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor foi um façante Não devia mais Eu tenho outra bebê Se tu não me amas como antes Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor foi um façante Não devia mais Eu tenho outra bebê Estranho sem cheiro na cama O mesmo que deixa quando entra e sai Onde ficaram os beijos e todos os planos Não sei o que vou fazer Me encontro perdido falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero Minha vida é de solteiro O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar Eu te prometo, bebê Façante Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor foi um façante Não devia mais Eu tenho outra bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor foi um façante Não devia mais Eu tenho outra bebê Se tu não me amas como antes Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor foi um façante Não devia mais Não devia mais eu tenho outra bebê Se tu não me amas como antes Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor foi um façante Não devia mais eu tenho outra bebê 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 Se tu não me amas como antes Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Nesse azul sem dimensão Queria ter o poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim ou dizer não Pra fome, pra saúde, pra pobreza Pra miséria e educação Queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Nesse azul sem dimensão Queria ter o poder pra poder dizer Você às vezes dizer sim ou dizer não Pra fome, pra saúde, pra pobreza Pra miséria e educação Vou mudar Um dia mesmo você vai dizer Quem era que tu fosse uma viragem pode crer Vou mudar Um dia mesmo você vai se ver Diante do espelho do poder Queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Livre pra voar Nesse azul sem dimensão Queria ter o poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim ou dizer não Pra fome, pra saúde, pra pobreza Pra miséria e educação Queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Livre pra voar Nesse azul sem dimensão Queria ter o poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim ou dizer não Pra fome, pra saúde, pra pobreza Pra miséria e educação Vou mudar Um dia mesmo você vai dizer Quem era que tu sou se uma viragem pode crer Vou mudar Um dia mesmo você vai saber Diante do espelho do poder Vou mudar Um dia mesmo você vai saber Quem era que tu sou se uma viragem pode crer Vou mudar Um dia mesmo você vai se ver Diante do espelho do poder Sucesso do meu parceiro Tarsito Acordeon Bom de verdade Pra todo mundo você fala que eu sou passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário Diz pras amiga que eu fui o seu maior erro Mas não me fala isso com a língua no meu beijo Eu quero ver postar Só pra te ver chorando Pedindo pra voltar Dizendo eu te amo Fala que não ama Mas bebê me chama Fala que me odeia Mas me quer na cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama Mas bebê me chama Fala que me odeia Mas me quer na cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Pra todo mundo você fala que eu sou passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário Diz pras amiga que eu sou o seu maior erro Mas não me fala isso com a língua no meu beijo Eu quero ver postar Suas fotos chorando Pedindo pra voltar Dizendo eu te amo Fala que não ama Mas bebê me chama Fala que me odeia Mas me quer na cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama Mas bebê me chama Fala que me odeia Mas me quer na cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama, mas bebê me chama Fala que me odeia, mas me caia na cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama, mas bebê me chama Fala que me odeia, mas me caia na cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Júnior Lima Produções, Lucas Abadá, Diego Sou, Segure Sucesso Mário Fernandes, na pegada de Rafinha Big Love Célula tocando, é o erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra, se seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Cê na cama, cê não faz amor, você é a fela Tá bom, tô indo, perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo O celular tocando, é o erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra, se seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Se na cama, cê não faz amor, você é a fela E tanto hino, já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa vai tá descendo Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Eu sei que te deixei confusa Você não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar desculpa Assumo minha culpa se eu te fiz chorar A gente tá no tempo de se divertir De sair, de curtir, não se apegar Às vezes penso que é melhor parar aqui Mas a vontade é só de te olhar Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos dá pra combinar Mesmo provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Eu sei que te deixei confusa Você não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar desculpa Assumo minha culpa se eu te fiz chorar A gente tá no tempo de se divertir De sair, de curtir, não se apegar De sair, de curtir, não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas a vontade é só de te olhar Será que dá certo Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo? Ficar assim desapegado mesmo Prova um outro beijo, dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Eu não consigo entender Por que mudou assim? Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito Oh, eu não quero não Oh, é do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito Oh, eu não quero não Foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar Conquistou meu coração Morininha Morininha meu amor Morininha você é minha paixão Eu preciso de você Oh, não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Morininha você é minha paixão E eu fiquei apaixonado Com o coração disparado E ela me abraçou E disse meu amor é todo seu E eu fiquei ligado nela E eu fiquei ligado nela Me amarro no jeitinho nela Pela e morena Se o beijo doce quente me venena E eu fiquei ligado nela Me amarro no jeitinho nela Pela e morena Se o beijo doce quente me venena Não me deixe Eu topo tudo que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu Meu coração Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não Me deixe não Me deixe não meu amor Desculpa mas eu não domino Meu coração Já tentei te esquecer Mas não tem jeito não É amor 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 É amor 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 É amor 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 Alô meu amor Eu tô ligando só pra perguntar Por favor não desliga Antes de dizer que você vai voltar Eu tô bebendo todo dia, sofrendo na mesa de um bar O sol tá tocando rapinha, o coração não aguenta, pede pra você voltar A gente faz com gosto de saudade, é bom de verdade Quando toca rapinha é maldade, é bom de verdade E nem cachaça cura essa vontade, é bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade, é bom de verdade Alô, meu amor, eu tô ligando só pra perguntar Por favor, não desliga, antes de dizer que você vai voltar Eu tô bebendo todo dia, sofrendo na mesa de um bar O sol tá tocando rapinha, o coração não aguenta, pede pra você voltar A gente faz com gosto de saudade, é bom de verdade Quando toca rapinha é maldade, é bom de verdade E nem cachaça cura essa vontade, é bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade, é bom de verdade A gente faz com gosto de saudade, é bom de verdade Quando toca rapinha é bom de verdade Quando toca rapinha é maldade, é bom de verdade E nem cachaça cura essa vontade, é bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade, é bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade, é bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade, é bom de verdade Alô, preciso falar com você, vou dar o braço a você Mas eu preciso te dizer, foi depois que a gente se conheceu A nossa energia bateu, será que é presente de Deus? Logo eu, que nunca fui de me amarrar Agora tô falando namorar, mas acho que eu queimei minha língua Quem diria? Vamos viver esse momento, não deixa espiar e vem correndo Vamos ser feliz, olha não perde tempo E pouco tempo já tem sentimento A gente ainda tá se conhecendo Vem ser feliz, vem ser feliz, não perde tempo E pouco tempo já tem sentimento A gente ainda tá se conhecendo Vem ser feliz, vem ser feliz, não perde tempo Alô, preciso falar com você Vou dar o braço a você Mas eu preciso te dizer, foi depois que a gente se conheceu A nossa energia bateu, será que é presente de Deus? Logo eu, que nunca fui de me amarrar Agora tô pensando em namorar Mas acho que queimei minha língua Quem diria? Vamos viver esse momento Não deixa esfriar e vem correndo, vamos ser feliz Olha não perde tempo E pouco tempo já tem sentimento A gente ainda tá se conhecendo Vem ser feliz, vem ser feliz Não perde tempo E pouco tempo já tem sentimento A gente ainda tá se conhecendo Vem ser feliz, vem ser feliz Não perde tempo E pouco tempo já tem sentimento A gente ainda tá se conhecendo Vem ser feliz, vem ser feliz Não perde tempo Pouco tempo já tem sentimento A gente ainda tá se conhecendo Vem ser feliz, vem ser feliz Não perde tempo Não perde tempo O cheiro do mato O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza É só tranquilidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Segui os passos do meu pai Com ele eu aprendi A montar no cavalo E ter um bom coração Correr atrás do gado Derrubar foi no chão Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Segui os passos do meu pai Com ele eu aprendi A montar no cavalo E ter um bom coração Correr atrás do gado Derrubar foi no chão O cafézinho quente O cheiro do mato O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza É só simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Segui os passos do meu pai Com ele eu aprendi A montar no cavalo E ter um bom coração Correr atrás do gado Derrubar foi no chão Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Segui os passos do meu pai Com ele eu aprendi A montar no cavalo E ter um bom coração Correr atrás do gado Derrubar foi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Com ele eu aprendi a montar no cavalo Ter um bom coração, correr atrás do gado Derrubar dois no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi a montar no cavalo Ter um bom coração, correr atrás do gado Derrubar dois no chão Essa é a mazua do DJ E tem um parceiro, mas sim um sensação É rojão pesado meu véi Bora Daniel Perdigão Barreira Produções Tem que respeitar Bem que eu poderia encontrar um novo amor Bem que eu poderia tentar te esquecer Mas em vez do jeito que meu coração chamou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes Mas na hora H só dá você na mente Só dá você na mente Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Eita papai Eita papai Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Eita papai Eita papai Eita papai Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Urrasca! Pra você só mais um rolo e só mais uma ressaca Pra ela outra mágoa, um gatilho, outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói o sonho de uma vida inteira Você cortando o auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando em casa, fazendo os planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama? Então aproveita que ela nem sonha Quem você é É hora de parar com a pressa empada Respeita a sua namorada Acarra essa mulher em casa Acarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a pressa empada Respeita a sua namorada Respeita a sua namorada Acarra essa mulher em casa Acarra ela em casa Essa é sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria se enxergar se o que tem dentro de casa Cadê sua responsabilidade? Cadê sua responsabilidade? Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é É hora de parar com a pressa empada Respeita a sua namorada Acarra essa mulher em casa Acarra ela em casa Essa é sua busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a pressa empada Respeita a sua namorada Acarra essa mulher em casa Acarra ela em casa Essa é sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria se enxergar se o que tem dentro de casa MS Produções Pedrinho Fulia Edivar Júnior Segure! Mas é quando Vai me usar de desculpa Pra aliviar seu tesão Porque ele não dá conta Pra ele já fui seu dentista Sua ida no cabeleireiro O contato melhor amiga Já era eu o tempo inteiro Aí você vai deixar ele meter um anel no seu dedo Quando você vai falar pra ele que cê tá zoando Que trança de olho fechado Que trança de olho fechado imaginando E quando abre os olhos e vê que não sobrou amor Se arruma e vem pra consulta aqui com seu doutor Seu doutor Seu doutor né Quando você vai falar pra ele que cê tá zoando Que trança de olho fechado me imaginando Enquanto abre os olhos e vê que não sobrou amor Se arruma e vem pra consulta com seu doutor Seu doutor né Pra ele já fui o seu dentista Sua ida no cabeleireiro O contato melhor amiga Já era eu o tempo inteiro Aí você vai deixar ele meter um anel no seu dedo Quando você vai falar pra ele que cê tá zoando Que trança de olho fechado me imaginando Enquanto abre os olhos e vê que não sobrou amor Se arruma e vem pra consulta aqui com seu doutor Seu doutor né Quando você vai falar pra ele que cê tá zoando Que trança de olho fechado me imaginando Enquanto abre os olhos e vê que não sobrou amor Se arruma e vem pra consulta com seu doutor Seu doutor né Vai como eu queria estar perto de você Não aguento mais viver um minuto sem te ver Porque foi embora, embora Tudo tá tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite e bota aquele desespero Olho na janela agarrado o travesseiro Não dá pra segurar Pego o telefone a esperança de encontrá-la Mas a ligação me diz que tá fora de área Eu quero te amar Ai que vontade de ficar com você Uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Quando chega a noite e bota aquele desespero Olho na janela agarrado o travesseiro Não dá pra segurar Não dá pra segurar Pego o telefone a esperança de encontrá-la Mas a ligação me diz que tá fora de área Eu quero te amar Ai que vontade de ficar com você Uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar Salve nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Queimando, queimando Queimando, queimando Ai que vontade de ficar com você Só queria dizer Só queria dizer Te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Rafainha, ou Big Love Me dá só um toque que eu vou me tocar Volta meia hora e me encontra Meu carro vai tá naquele lugar Entra depressa pra ninguém te ver O nosso tempo é contado Não tenho tempo a perder Eu sei que seu fetiche tá no love escondido Por isso meu perfume é igual do seu marido Pra ele não desconfiar que você tá comigo Fala que vai pro salão Boca sua unha de gel Aí tu me liga, eu passo, te pego Levo pro motel Fala que vai pro salão Fazer extensão de cílios Vai ser duas horas de olhos fechados Fazendo comigo Amor gostoso, perigoso e proibido Me dá só um toque que eu vou me tocar Conta meia hora e me encontra Meu carro vai tá naquele lugar Entra depressa pra ninguém te ver O nosso tempo é contado Não tenho tempo a perder Eu sei que seu fetiche tá no love escondido Por isso meu perfume é igual do seu marido Pra ele não desconfiar Pra ele não desconfiar Que você tá comigo Fala que vai pro salão Bota sua unha de gel Aí tu me liga, eu passo, te pego Levo pro motel Fala que vai pro salão Fazer extensão de cílios Vai ser duas horas de olhos fechados Fazendo comigo Fala que vai pro salão Bota sua unha de gel Aí tu me liga, eu passo, te pego Levo pro motel Fala que vai pro salão Fazer extensão de cílios Vai ser duas horas de olhos fechados Fazendo comigo Amor gostoso, perigoso e proibido Fala que vai pro salão Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.